Vamos voltar a falar da chuva? O temporal do começo da semana ainda provoca estragos na cidade. Esse buraco aqui é na Rua Olinda, ali próximo ao Zerão, pertinho da Avenida Bandeirantes. Ana, como é que tá a situação por aí? Me conta. Cada vez mais preocupante, Parra. Não vou mentir pra você não, viu? Tá dando medo de chegar perto dessa cratera que se formou aqui na Rua Olinda. A gente tem mostrado desde o começo da semana, depois daquela chuvarada que deu no comecinho da semana, segunda-feira à noite, né? Abriu um buraco aqui, lembra? Primeiro ele começou na calçada, depois ele foi avançando pra pista e já tá no meio do asfalto. O próprio pessoal da Prefeitura, da Secretaria de Obras, veio aqui e analisou, abriu mais um pouco pra ter a dimensão do problema. Percebeu que os dois canos que estão ali embaixo, eles que recolhem a água da chuva, ou seja, são galerias pluviais, eles acabaram arrebentando justamente por causa da força, da vazão da água. E aí, esse buraco com a chuva de hoje, que choveu mais um pouco, ele aumentou ainda mais, principalmente aqui pertinho da calçada. E aí, Parra, você não vai acreditar. Agora, tá dando pra ver que o tempo tá nublado, né? A gente tava tomando uma chuvinha até agora há pouco, saiu até um sol, começa a chuviscar de novo, mas ali por volta das 10, 10 e meia da manhã, deu um chuvão forte, né? Isso aqui virou uma piscina, Parra. Isso aqui encheu, acredite se quiser, esse buraco ficou completamente cheio de água, a água chegou até a invadir a pista. Realmente não dava pra ver onde terminava o buraco, onde começava asfalto. Rapidamente, assim que a chuva diminuiu, isso aqui, também a água foi embora, só que é uma questão de tempo, né? A gente sabe que tem previsão de chuva pro resto do dia, a Defesa Civil já emitiu alerta de tempestade pra hoje. Então, mais tarde, deve chover mais e chover forte. A gente percebe que o tempo tá completamente instável. E aí, é só dar uma chuvinha um pouco mais forte, que pode ter esse risco de alagamento aqui na Rua Olinda, mais uma vez, e risco também de mais desabamento por aqui, né, Parra? Exatamente. A gente tá vendo a imagem do Juninho aí, daqueles dois tubos, Juninho, se puder fechar um pouco, esses dois tubos, eles escorrem a água da chuva, como a Ana bem falou, das galerias pluviais. E o próprio secretário falou ao vivo pra gente ontem que essa água toda desce da Pernambuco. Então, imagina o volume todo que chove lá em cima na Pernambuco, passa ali pela JK e vai chegar aí. A Ana bem falou, encheu rapidinho o buraco, transbordou a água. Ou seja, com previsão de chuva, pra hoje, pra amanhã, pros próximos dias, a Prefeitura já tinha que estar trabalhando nisso. Já tinha que estar trabalhando nisso. Não basta apenas isolar o local. Obrigado, Juninho, pelo close aí, viu? Não basta apenas isolar o local. Eles têm que começar a agir. Já construí ali uma caixa de contenção, alguma coisa tem que ser feita. Tem que ter engenheiro e pessoas inteligentes pra isso. O que nós não podemos permitir é que logo, logo arrebente o restante da calçada e comece a puxar as casas por ali. Então, alguma coisa tem que ser feita. Tá lambendo um pouquinho em pouquinho, ó. Logo, logo arrebenta a calçada como um todo. A gente volta a falar sobre os estragos da chuva ainda hoje, aqui no nosso Balanço Geral. Viu?